Música Música Eu vivo na Santa Luz, eu vivo é com meu Padre Eu vivo na Santa Luz, eu vivo é com meu Padre Eu vivendo com Deus, nunca vi a Deus só a mim Eu vivendo com Deus, nunca vi a Deus só a mim Quem quiser ter isso a Deus, poder de auxiliar Quem quiser ter isso a Deus, poder de auxiliar Corrigindo os seus defeitos e principalmente a ilusão Corrigindo os seus defeitos e principalmente a ilusão Corrigindo os seus defeitos na terra e pra ninguém Corrigindo os seus defeitos na terra e pra ninguém É limpo de coração, desejo abraço a durar Teja a vida de chão, é limpo de coração, desejo abraço a durar Quem a justiça te deixa, é reta não aumenta Jota se corrige a vez em mãos Quem a justiça te deixa, é reta não aumenta Jota se corrige a vez em mãos Jota se corrige a vez em mãos